Música Olha gente, eu arranjei aqui um casaco branco porque hoje é Réveillon e a tradição nossa do Brasil é de colocar roupa branca, né? A cidade tá cheia de gente pra poder comemorar o Réveillon aqui em Palermo e agora a gente vai pra esse restaurante que a gente conseguiu vaga, né? Porque em cima da hora assim é um pouquinho difícil. Feliz ano novo. Que vocês tenham um ano repleto de saúde e de paz porque o resto, gente, dá pra correr atrás, né? Tendo saúde e paz, o resto tudo é mais fácil. Esse aqui é o restaurante que a gente vai entrar pra poder passar a ceia do Réveillon. Música Música Obrigado. Bom, gente, hoje é o primeiro dia do ano de 2023 e nós estamos aqui passeando em um lugar chamado Mondelo, onde tem uma praia. Está um calorzinho, gostoso. Um bar aqui cheio de gente tomando solzinho. Gente, olha, aqui tem essa praia aqui, muito parecida com as praias do Brasil, que tem aquele percurso de areia bem longo. E esse vai ser o nosso primeiro dia do ano. Igual no Brasil, as canguinhas aqui. Canguinha não, né? Uma canga enorme dessa não é uma canguinha. As cangas expostas aqui para quem quiser comprar. Tem até gente tomando banho, porque está fazendo um calor inesperado, né? Dessa época não é assim. Eu estava distraída, já pensou, eu estou caminhando aqui. E olha lá embaixo, aquele casal ali que está com roupa de banho de mar. De propósito, não tem outra explicação. É, sim, sim. É, porque senão ele seria sincero e falava... Gente, eu não estou conseguindo entender o que é ali naquela montanha. Parecem umas casinhas, né? Umas construções de casas. Parecem umas caixinhas olhando de longe. Caminhando pela praia, a gente encontrou aqui esse castelo, essa estrutura aqui no meio. Aqui tem o lado o mar e aí no meio essa espécie de castelo, né? E ali do outro lado de novo a praia. Está bem no meio, está centralizado aqui no meio. Eu acho que tem um restaurante lá dentro. Agora a gente está indo para dar uma olhadinha. Olha que água, gente. Dá até vontade de você mergulhar com uma água dessa. Mesmo que depois a gente morra de frio, porque com certeza deve sentir frio depois, porque a temperatura não está tão quente assim para poder se jogar na água. O Salvatore, ele é tão guloso. E ele foi atravessar a rua para ver o que o povo está comendo, porque ele está com fome. Está voltando, está voltando. Gente, essa aqui é a pinça. Aqui se chama Biga, que é a pizza de longa fermentação, que eu faço em casa, sem fazer. A gente achou esse lugar aqui e é uma delícia a massa. Gente, nesse bar aqui tradicional que tem aqui em Palermo, a gente pegou um chocolate quente. E a caçada siciliana, que é um doce típico da Sicília. E o canolo, que o Salvatore já está devorando, né? Gente, aqui bem pertinho do lugar onde nós estamos hospedados, tem vários monumentos. E eu vou mostrar para vocês aqui essa praça. E a gente está hospedado num hotel aqui bem perto. E tem todas essas, todos esses prédios aqui. E aqui em volta tem uma praça, gente, com essa fontana bem bonita. Olha só, que coisa linda. Olha, gente, aqui atrás de mim tem essa praça enorme. Está bem pertinho aqui do hotel que a gente está hospedado. Aí vocês podem notar que ali tem um palácio antigo com uma cúpula. Aí gira aqui, olha, em volta da praça. Essa praça enorme, com todos esses prédios antigos. E ali do outro lado tem outra cúpula. Bom, gente, aqui nós estamos em uma cidadezinha bem perto de Palermo, que se chama Mon Reale. É uma cidadezinha aqui perto de Palermo, que a gente também já viu todo o Centro Histórico de Palermo. Então agora a gente está vendo as outras cidades que tem em torno. Estão montando ali um palco, deve ter alguma atração, algum show, alguma música, porque eles estão montando aqui um palco. Aqui, gente, nessa estradinha tem tipo um mercadinho dos dois lados. Gente, aqui na Sicília a gente sempre encontra essas esculturas aqui de cerâmica, que é uma cabeça como se fosse uma realeza. tem de vários modelos, várias cores. Quando eu for pra casa eu quero comprar uma pequena, é claro, né? Porque essas aqui são bem grandes e tomam muito espaço, né? Pra poder levar. As bolinhas de Natal também, que é uma tradição. Eu sempre compro, quando eu vou em algum lugar, bolinhas de Natal diferentes. Eu vou levar uma daqui da Sicília. Olha que lindo esse aqui também. Tudo em cerâmica, pra poder colocar de enfeite em casa. Olha que fofos esses imãs. Tchau. Tchau. Grazie, buongiorno. A voi. Como você está? Que carinho. Sim, bene, grazie. Sono proprio bene. Grazie mille. Fate ao momento. Bello. Se chama Mini Mosaico. Mini Mosaico. Que bello. Grazie mille. Gente, a gente agora encontrou aqui, nessa estradinha, esse palácio, esse prédio gigantesco, enorme, com essa arquitetura aqui. Bem mosaico, né? Olha. Quando ele vê restaurante, gente, ele tem que parar pra ver o menu, não tem jeito, né? É um esfomeado esse homem. Olha, gente, aqui a gente pode ver do alto, essa cidade aqui que a gente está, olha, essa estradinha. Nós chegamos aqui, bem no alto, no santuário de Santa Rosalia, que é a Santa Padroeira de Palermo. E aí, tem essa bela subidinha pra chegar ali na igreja, no santuário de Santa Rosalia. Construíram uma igreja grudada nessa rocha. É uma igreja construída dentro das rochas. É uma igreja construída dentro das rochas. Caminhamos uns 5 minutos e chegamos aqui no porto de Palermo. Porque o Salvatore, ele não pode ir no lugar sem olhar o porto. Se tiver um porto, ele precisa ir olhar, porque ele trabalha com isso, então ele tem sempre que dar uma olhadinha no porto. Gente, não tem jeito. Já estou bem cansada, gente. Olha, eu até coloquei uma em charpe, porque eu estava com um pouquinho de dor de garganta e um pouquinho de dor de cabeça também. Esse desenho é em homenagem a esses dois personagens muito importantes aqui em Palermo, que foram, lutaram contra a máfia e todos os dois foram assassinados. Falcão e Borsellino. Gente, essa foi uma história chocante aqui na Itália, porque a máfia fez explodir uma estrada inteira. Gente, aqui nessas portas, no passado, os homens traziam as mulheres para se prostituir. Elas eram expostas aqui. Os próprios maridos faziam isso. Olha aqui essa barca que a gente viu aqui, tipo piratas do Caribe. É um veleiro estilo pirata mesmo, gente. Olha aí. Daqui dá para ver, né? Tem até um cara ali que parece um vikin. A encruzilhada que tem aqui no centro, onde tem essas quatro entradas para essas ruas principais. Aqui é a entrada de uma rua da encruzilhada, a outra de frente onde estava o hotel, essa daqui e essa última aqui. Gente, ali naquela praça, ali onde tem esse concentrado de pessoas, é uma encruzilhada. E tem sempre um cover, alguém fazendo um cover de algum cantor ali naquela praça. Hoje tem um rapazinho lá cantando. Cada dia é uma pessoa diferente. Aqui atrás é aquela praça que a gente viu durante o dia. Amanhã é dia de voltar para casa. Hoje é a nossa última noite aqui em Palermo. Amanhã pegar a estrada para poder voltar para Nápoles. Posso deixar de mostrar para vocês uma coisa típica que se come aqui na Sicília em geral, que é uma bolinha de arroz, uma bolinha não, uma bolona de arroz, que se chama arantina. Nós comemos em dois lugares e hoje eu vou ver se eu mostro para vocês. E é uma coisa chamada arantina, feita com arroz. É uma bola de arroz. Parece até uma coxinha, mas é feita de arroz com carne moída no meio. Gente, na verdade não é uma bolinha de arroz, é uma bola enorme. Se chama arantina, porque aqui laranja é arancha, então é formato de uma laranja. A bola de arroz com carne moída no meio.